O lema da John Deere neste ano é conectividade. Explica pra gente, Maurício. Certo, Elisa. Nós estamos aqui na feira hoje mostrando toda essa relação das máquinas com as pessoas, com a tecnologia, tudo isso conectado. Então a gente está falando só de onde ir conecta máquinas, pessoas, inteligência, para trazer mais rentabilidade, mais produtividade e eficiência para o nosso produtor. Então, além das máquinas, nós estamos trazendo para o nosso stand aqui toda uma dinâmica que vai contar uma história desde o preparo do solo até a colheita, passando pelo plantio, pela pulverização, de como o nosso cliente pode ser mais eficiente, pegando a máquina, que a John Deere entrega para ele, e agregando algumas soluções de agricultura de precisão, principalmente, e de pós-vendas. As de agricultura de precisão estão relacionadas, por exemplo, ao monitoramento remoto das máquinas e das informações agronômicas. Vamos pegar o Operation Center, por exemplo. Ele vai estar conectando, recebendo informações numa nuvem, informações do que a máquina está fazendo, do que ela está produzindo, como estão acontecendo as operações no campo, subir tudo isso na nuvem para que o produtor possa compartilhar, utilizar essa informação e compartilhar também com as pessoas que dão suporte, que colocam a inteligência em cima desse dado e devolver para a máquina. Aliado a isso, a questão da telemetria da máquina, então, monitorar como que ela está executando o seu trabalho, se está sendo com eficiência, se tem alguma coisa que nós podemos melhorar, e fazer isso no campo, com a máquina rodando, buscando cada vez mais eficiência. E como que o produtor pode acessar esse mundo de informações? Claro. Nós estamos trabalhando, Elisa, numa preparação aí já há muitos anos, e hoje a nossa rede de concessionários está muito preparada para suportar ele. Então, a partir do momento que ele tem uma máquina lá no campo, ou ele está adquirindo uma nova, ele pode agregar esses sistemas de telemetria, e junto ao concessionário montar um programa de monitoramento e de apoio para essas máquinas, e aí depois ele vai ter acesso a sistemas, por exemplo, esse sistema de nuvem é um sistema totalmente gratuito, ele pode subir todas as informações dele lá e utilizar, sem custo, e com isso ele vai poder ter uma série de informações que vai tornar a tomada de decisão muito mais fácil, muito mais assertiva. Você mencionou que dá para ser adaptado naquela máquina que o produtor já tem, não necessariamente ele precisa adquirir uma nova máquina com essa tecnologia, ele pode adaptar? Com certeza. Os sistemas já são pensados para isso, nós não podemos, o agricultor, a coisa está evoluindo tão rápido que ele não pode esperar a troca da próxima máquina para começar a acessar a tecnologia. Ele tem que pegar a máquina que ele já tem, as soluções que ele já tem lá no campo, colocar a tecnologia em cima e já começar a colher os frutos dela, assim como as máquinas novas que ele está adquirindo aqui na feira, também já vão ir com essa tecnologia e formar todo o conjunto lá para garantir essa precisão que hoje é inerente ao agronegócio. Nós precisamos trabalhar com tecnologia, precisamos tomar as decisões certas para cada vez mais sermos mais rentáveis. E muito importante, como é que o produtor lá no final pode lucrar com isso? Claro. A gente sabe que hoje o agricultor tem que focar muito na eficiência e isso vai impactar diretamente nos custos de produção dele. Então, ele tendo uma frota muito mais equilibrada, uma frota monitorada, uma frota que não para e que se ela parar, ela volta a funcionar o mais rápido possível, ele já vai estar reduzindo muito os seus custos e aproveitando melhor as janelas. Aproveitando melhor as janelas, ele vai ter muito mais produtividade, né? Tomando as decisões mais assertivas, mais corretas, de maneira mais rápida, ele vai ter mais alta produtividade. Então, aquela matemática básica, reduz o custo, aumenta a produtividade e ele vai sair ganhando no final. E pode controlar melhor tudo, né? Pode controlar melhor tudo, inclusive, de onde ele quiser, né? Como são os sistemas móveis que estão lá conectados a tablets, pode ser acessado por celulares, né? Existem os aplicativos, se ele não estiver na fazenda, se ele estiver na cidade, se ele estiver de férias, ele pode saber o que está acontecendo lá na propriedade dele lá, né? E contar também com a nossa rede de funcionário, que vai estar de olho no equipamento lá para ajudar ele a ser mais eficiente. Obrigada, Maurício. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink. Obrigada, Maurício.